Mas não foi Chicago, evidente, errou Agora aprendi Os dois carros, semana que vem Isso sem parada Minha casa é um investimento alto Faz no hospital Pagar pra acordar cedo e trabalhar Sim, finalmente Davi vai lá ajudar Sim, o Davi vai ter um salário agora de médicos Filhos Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo que vocês estão pedindo muito Desde que a gente começou a nossa nova série aqui no canal Diário da Mudança Exatamente, achei que eles falaram, não ia saber o nome A gente tá se mudando de Miami pra Las Vegas Onde eu vim fazer residência de cirurgia Se você não tá sabendo essa notícia, quer dizer que Precisa dar uma assistidinha aqui nos vídeos do canal Que tem muito conteúdo pra vocês Falei pra vocês lá no Instagram e aqui Pra vocês deixarem perguntinhas Sobre essa nossa fase da mudança Que eu sei que tem muitas dúvidas Então eu e Davi vamos responder hoje pra vocês Com certeza Pronto? Que foi? Que foi? Nossa! Uma das perguntas mais feitas no momento Como vocês vão levar os carros? Nós temos dois carros E se vocês viram Eu coloquei no vídeo de ontem A distância de Miami Pra Las Vegas de carro Dá em umas 40 horas Por aí Isso sem parada Exato Isso indo direto Direto Nós vamos levar os dois carros Óbvio, não vou deixar nenhum carro pra trás A gente não vai vender nenhum carro Porque mais do que nunca A gente vai precisar de dois carros A gente vai estar o dia inteiro no hospital Vou precisar do meu carro pra poder fazer minhas coisas Então, minha gente A mudança vai ser feita Por carro E isso quer dizer Road trip da família E vamos conhecer vários estados no caminho Preparados? Se comparem Gente, a gente vai literalmente cruzar os Estados Unidos de ponta a ponta Assim, olha O Davi vai dirigir um E eu vou dirigir outro Próxima pergunta Em Vegas, você pretende morar em casa ou apartamento? A gente tá querendo casa Porque a gente quer mais espaço Já pensou como vai ser o estilo da casa? Tipo, tons Sim, gente Eu tenho uma pasta inteira no Pinterest Só imaginando e sonhando Eu quero uma casa bem clarinha Com paredes branquinhas Tipo, todos aqui do apartamento Elas são verdinhas Então vai ser branquinho E eu quero uma coisa moderna Mas ao mesmo tempo não moderna Enfim Não vou dar tantos spoilers assim pra vocês Uma pergunta que vocês estão fazendo muito Que eu também me fiz por muitos dias É o caso da vidente Se vocês não viram No começo do ano Eu fui numa vidente daqui de Miami E eu cheguei nela E nunca falei pra ela quem eu era Eu só cheguei literalmente Não falei o nome do Davi Não falei o que ele fazia Eu só joguei no ar uma pergunta pra ela E falei Então, vamos mudar ano que vem? Pra onde que eu vou? Joguei E a primeira resposta dela foi Você e ele não vão viver no estado de Florida Você vai viver em algum momento Você vai pra Chicago E ela falou com toda a certeza do mundo Confesso total Exato A gente só tinha sete opções de lugares Então ela acertou um dos sete Sem nem eu dar uma das opções pra ela Então por muito tempo eu fiquei Caraca, a gente vai pra Chicago? Eu tenho certeza absoluta Porque não tem como a pessoa falar Que a gente vai pra Chicago Mas não foi Chicago Evidente, errou Eu só pensei O que eu abri naquele e-mail Eu vou ser feliz E ainda bem que veio Las Vegas Porque eu queria muito ir pra lá com você Queria saber A diferença do fuso horário é grande? Acham que vão se acostumar rápido? Três horas pra trás de Miami Ou seja, quatro com o Brasil Agora, né? Tem época que eu só vou ficar seis horas pra trás do Brasil Acho que não Acho que era pra estar agora se fosse Não Porque agora a gente já tá com uma hora diferente do Brasil Ah, enfim, gente Num momento Três horas pra trás Não, três de Miami Quatro do Brasil É, quatro do Brasil Amei os episódios Como vocês vão fazer com as casas? Vão primeiro pra um Airbnb Depois procurar e olhar as casas Ou vão arriscar um aluguel online? Não A gente vai ficar numa casa Não tem mais essa de Airbnb Chega Vai ser a casa que a gente vai encontrar E inspecionar com os olhos Tudo daquela casa Pra saber que é ela do jeito que a gente quer O que eu me enri com a reação do Davi Ao perceber que haviam vários tipos de batom base Agora aprendi A minha questão é Qual a vossa preferência pela casa? Com vários quartos, sala e cozinha grande, piscina Ou estão a pensar em ir para uma casa E se encontrarem melhor depois voltam a mudar? Bom, tem um requisito muito grande que eu quero que tenha na casa Que é piscina Las Vegas é um grande deserto É muito calor lá Em relação a quartos Eu quero uns três quartos Eu quero que um seja o nosso quarto Ou seja o meu escritório finalmente Porque eu trabalho no meu próprio quarto E é um pouco ruim, assim, quando você vai ver Em termos de funcionalidade Porque dá uma preguiça Porque você acorda a cama E não dá nenhum passo Já tá no seu escritório Precisa ter a sua bagunça organizada Exatamente Minha prioridade é você estar feliz na casa Eu podia morar em uma casa com bico e estaria feliz Aquelas cadeiras na mesa de jantar que vocês compraram Ou seja, essas que eu sou transparente Vocês vão levar ou vão ficar no AP? A gente vai deixar no AP Porque a gente fez um acordo com o dono da AP Que a gente queria que ele trocasse as cadeiras Porque as outras estavam muito velhas Mas agora é dele, vai ficar com ele Como são feitas as mudanças aí? Vocês vão se mudar para um apartamento mobiliado? Beijos, boa sorte na mudança Beijo, muito obrigada Não, como eu falei Eu quero um apartamento que esteja sem nada Eu quero realmente decorar ele Do pedacinho da porta até tudo Porque desde que eu casei Eu nunca pude ter isso Só decoraçõezinhas Mas eu quero escolher meu sofá Minha mesa de jantar, minha cama A gente vai molhar Esqueletão mesmo Esqueletão E vocês vão acompanhar o diário da decoração Ah, vai ser muito bom agora Vai ser muito bom Lô, agora que vocês têm um lugar fixo para morar Vocês pretendem ter um animalzinho de estimação? Ou filhos? Beijo, Lô Tiago, um belezazinho que eles fotografiam Um beijo, sua linda Bom, duas perguntas Vamos para a primeira Se a gente pretende ter animalzinho Com certeza Absoluta Esse era... A gente queria muito ir para um lugar Onde pudéssemos morar numa casa Para poder ter um cachorro Esse é um outro motivo Porque a gente quer casa e não apartamento É, a gente quer dar espaço Para o cachorro poder correr Para lá e para cá Bagunçar as makes da Lô Coitado, seu videogame Coitado Então sim, a gente pretende ter um cachorro E agora a segunda pergunta Filhos Bom, é uma possibilidade, né amor? Com certeza Até agora a gente falava Não, por quê? Eu não conseguiria me imaginar Cada três meses me mudando E estar nessa rotina, mas... Acho que o negócio é se estabilizar os primeiros meses da residência Entender o que eu estou fazendo, né? E aí depois a gente pensa nisso Vocês vão comprar uma casa lá? Sei que são cinco anos é um longo tempo E casa é um investimento alto Como vai ser? Seguinte, a nossa intenção Número um é sim comprar a casa Porém com tudo isso que está acontecendo A gente vai ter pouquíssimo tempo realmente Para escolher a nossa casa Talvez ele tenha que começar antes no hospital É verdade Então por causa disso Talvez a gente alugue primeiro Eu não sei A gente está aberto às duas opções Às vezes a gente vai chegar lá Já vai se apaixonar para a primeira Para comprar Então assim É uma incógnita agora É uma incógnita Como funciona a escolha da casa em Las Vegas? Vocês pagam por ela? Tipo um aluguel? Sim, infelizmente Não estou num ponto na minha carreira ainda Onde o hospital paga a minha casa Paga tudo mais Eu espero um dia chegar nesse ponto Que eu seja tão incrível Que eles paguem tudo para mim Mas é, já está no nosso bolso Você vai mostrar sua viagem para nós? Sim, miga Vão ser 40 horas dentro do carro Nossa, vocês vão se enjoar da gente Tendo parado lá Só vem dirigir Vão ver desde Palmeiras Até o deserto Exato A transição inteira Tudo A gente vai mostrar tudo Então se inscreve nesse canal Para você não perder toda essa jornada Tá bom? Senão você perdeu Você vai ficar perdidinho Vocês já escolheram um bairro Onde vão morar lá? Você vai fazer um estúdio agora, Lô? O bairro não A gente está procurando os imóveis lá E tudo Os corretores estão ajudando a gente Estúdio com certeza absoluta Lô O Davi já recebe algum valor por trabalhar aí? Desculpa se essa pergunta for boba Mas não tenho noção nenhuma de como é Não é boba Eu sei que é Eu teria essa curiosidade de saber Como que isso funciona nos residentes E em medicina Até este momento Não O Davi na verdade pagava Para fazer as votações no hospital Pagava para acordar cedo e trabalhar Exato Mas finalmente Quando você vira um residente Você é contratado pelo hospital Então sim O Davi vai ter um salário agora de médico sim Contando com Las Vegas Qual dos lugares que vocês moraram É mais caro para se viver? Porque são sempre lugares turísticos É verdade, né? Acho que o mais caro que a gente viveu até agora Era Washington e Miami empatados Washington é muito caro de viver Caríssimo Muito Amém senhor Que a gente só ficou lá por dois meses? Três meses Três meses Porque foi o mais caro de todos Então a gente estava ferrada Se o Davi não fosse aprovado O que iria acontecer? Ótima pergunta Nossa, complicado essa É um processo muito intenso Eu assisti muitos vídeos de pessoas que não conseguiram Não conseguiram match E agora vão ter que ficar num ano inteiro aí Tentando refazer Praticamente o que você tem que fazer? Refazer todo o processo de novo Mas isso complica muito as suas chances Porque você vai ter que refazer a entrevista E aí já vai ter essa bandeirinha vermelha Que eles vão falar Por que você não match no primeiro ano? Por que os programas não te quiseram no primeiro ano? E é óbvio que eles vão dar chance primeiro Pra aquelas pessoas que passaram já de primeira E não tem essas bandeirinhas vermelhas Então a cada ano que você não faz match Complica mais pra você ser aceito E entrar num programa Então a nossa vida vai virar assim De ponta cabeça É por isso que você se prepara o melhor possível Pra que isso não aconteça Quando exatamente vocês vão se mudar? Eu sei que vocês estão precisando das casas Mas vocês não vão precisar visitar pessoalmente Então a respeito de se mudar Vai depender quando as coisas acalmarem A situação tá muito assim Imprevisível Ou assim que o hospital já deixou Meio que o Davi no stand by Falando olha Fica de olho Talvez a gente vai te chamar mais cedo Então na nossa situação é um pouquinho mais diferente O mundo tá assim Mas ao mesmo tempo O Davi tem que trabalhar no hospital Pra poder ajudar toda a situação também Então talvez a gente vai ter que ir O mais rápido possível Talvez semana que vem Daqui duas semanas A gente já tenha que ir lá Já pra fechar alguma coisa Não, eles já estão mandando toda a papelada Eu preenchei tudo E já vi que atualizaram Que tem o contrato e tudo Então pode ser rápido mesmo Pode ser que talvez semana que vem A gente já tenha que ir Porque imagina Eles já chamam A gente vai ficar sem casa Vai ter que ficar morando em hotel Mas por isso que a gente já tava indo as casas online Pra chegar lá Já ir direto Eu quero essa, essa, essa Acabou e pronto Tem noção do que vai Por que no mínimo 5 anos em Vegas Depois desse período Tem mais alguma coisa? Então, eu falo 5 anos Porque assim O Davi tá fazendo cirurgia geral Se ele só quiser ficar com isso Beleza, acabou os 5 anos pronto Mas se ele quiser se aprofundar Numa especialidade Por exemplo Cirurgia pediátrica Cirurgia de transplante Cirurgia de trauma Então, por exemplo Se o Davi quiser alguma dessas especialidades Aí vai depender de quantos anos Essa subespecialidade vai Vai requerer de tempo a mais Por isso que eu falei No mínimo 5 anos A gente vai ver o que o Davi vai escolher Nesses 5 anos E as coisas de vocês Que vocês tem no depósito Vão levar pra Las Vegas agora Que vão ficar por 5 anos lá? Sim! Finalmente! A gente vai poder tirar tudo de lá E ainda bem que é pertinho, né? 6 horas de viagem Já leva tudo pra lá Pra Las Vegas E nossa Eu vou amar receber tudo aqui de novo Tipo, compras no meu próprio negócio Tem um bule da Disney meu lá Que eu tô ansiosa Tem três agora, né? Não, com essa aqui é uma Lá tem duas O que eu vou fazer com as árvores de Natal? Colocar uma em quadra quarto Com certeza! Verdade! Vai ser a árvore de Natal Vai ser a floresta de Natal No Natal O Davi tem dia certo Pra começar no hospital? Tecnicamente Se não tivesse tudo isso acontecendo A data seria junho? É, primeiro de julho Primeiro de julho Porém, com tudo isso Pode ser daqui 3 semanas É, tem várias faculdades Que já estão formando os alunos mais rápidos Pra entrar, então Voltando só na guarda É, me vai lá ajudar Em Las Vegas tem áreas residenciais? Bairros tranquilos? Eu sempre imagino os hotéis e cassinos Miga, tamo junto Eu também A primeira coisa que me vem na cabeça de Las Vegas É só as turmas Que é aquela avenida principal Só os hotéiszões e tal E não, gente Existe um mundo a ser descoberto Fora dessa avenida principal de Las Vegas E eu tô muito ansiosa pra mostrar isso pra vocês É uma cidade muito tranquila pra se morar Tô ansiosa pra mostrar um outro Las Vegas Que vocês não conhecem ainda Com certeza Não é só cassino lá Acho que essas foram as principais perguntas que vocês fizeram Se vocês tiverem mais perguntinhas Deixa aqui A gente pode fazer um parte 2 Ainda tem muitos episódios por vir Do nosso Diário da Mudança Nossa, muita coisa Tem muita coisa ainda Eu vou compartilhar com vocês O que a gente tá fazendo online Se o hospital já chamar semana que vem Seja bom ver semana que vem Casas com a gente Enfim Se inscreve no canal Pra não perder nada, tá bom? E estamos em semana de overdose Significa Vídeo todo dia, gente Se inscreva pra não perder Porque essa pessoa aqui Coloca tanto carinho nos vídeos E a edição é maravilhosa Então se inscreva agora já Obrigada Eu realmente coloco todo o meu amor Espero que vocês possam sentir isso aí do outro lado Então é isso, gente Um super beijo de vocês Obrigada pelo carinho Por estarem com a gente E nos vemos no próximo vídeo Que no caso é Amanhã Uh, tchau